Fé com bom humor, Espiritismo com alto astral, está chegando na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito, é com você Tiago. Alô galera ligada aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade está chegando no seu ouvido, no seu coração, o Conexão Espiritismo. E hoje, na ausência do nosso querido Pablo Luiz, que está se cuidando, volta daqui a 15 dias, temos o grande Jefferson na operação. Já é! É isso, essa que é a voz original do Jefferson, é isso. E olha, eu tenho aqui uma visita hoje aqui, que vai dar um alô para a galera, que é o Luiz Roberto Ortwein, ele que é trabalhador da Oficina de Estudos da Arte Espírita, diretor da Nova Arte, grande trabalhador do Movimento Espírita. Dá um oi aí para o pessoal Luiz. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje visitando a rádio, pô, muito legal. Gostei muito de estar aqui presente, tá? E um abraço pessoal da Oficina e da Nova Arte. Valeu Tiago, um abraço. Boa garoto! Ih rapaz, vem e visita a gente mais vezes, foi muito legal. E é o seguinte, a gente já começa na pressão, na alegria e com reflexão doutrinária. A gente vai trazer aqui a dica musical da Rádio Rio de Janeiro. Dica musical Rádio Rio de Janeiro. É, todo programa a gente traz dicas musicais com o carimbo da Rádio Rio de Janeiro. E hoje vamos tocar aqui o grupo Carpe Diem, que acaba de lançar o seu primeiro CD. E a primeira canção de hoje vai falar sobre nossas promessas. É uma conversa franca e sincera com muita fé. Com vocês, a música Promessa, com o grupo Carpe Diem. Solta o som, Jefferson. Ouvir suas palavras, mas fingir que não ouvi. Recebi o Teu chamado, mandando ajuda pra mim. Não pensei, um grande erro cometi. Nem liguei, mas depois me arrependi. Minha consciência me mostrou. Que eu tava errado Que não dava pra eu voltar no passado Mas ainda tinha chance de mudar E criar um novo fim Pra mim Pra mim E eu prometo Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você Eu sigo você Minha luz Jesus Agora estou mudado Você me fez enxergar Você me fez enxergar Eles que ainda erram A crescer A crescer E a caminhar com você E eu prometo E eu prometo Fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer Eu sigo você Eu sigo você Minha luz Jesus Jesus E eu subser Seis Commercial Um Um E eu prometo fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer que eu sigo você E eu prometo fazer o bem como você fez Errar, mas tentar outra vez Cair, mas levantar e dizer que eu sigo você Minha luz Jesus E essa foi a música promessa com o grupo Carpe Diem Composição de Marcos Johnny Essa faixa está no CD Humanidade Fica ligado que ainda hoje você vai conhecer mais sobre o grupo Carpe Diem A gente vai tocar outra faixa aqui desse CD que acabou de ser lançado O CD Humanidade Mas agora é hora de um espaço muito importante Espaço do Clube da Fraternidade Você já conhece o Clube da Fraternidade? É um clube de apoiadores que ajudam a manter a nossa querida Rádio Rio de Janeiro Vocês estão pensando que é fácil? Não é fácil não Manter toda essa estrutura, todos esses profissionais Esses equipamentos incríveis que fazem chegar até você A mensagem de consolação, de fé, de coragem E também de alegria, por que não? Então pra gente manter toda essa estrutura A gente precisa contar muito com os apoiadores do Clube da Fraternidade Pessoal, pra você se juntar a essa equipe Essa família Rádio Rio de Janeiro é muito simples Pra você se cadastrar no Clube da Fraternidade Pode ser de duas formas, Jefferson Pode ser por telefone Ligando aqui no DDD21 3386 1422 3386 1422 Você vai falar com o Cristiano E vai se associar ao Clube da Fraternidade Com uma colaboração mínima de R$ 20,00 mensais Mas você não vai ligar pra cá? Você quer ver direto no site? Tranquilo, você vai lá e clica direto no nosso site Que é o rádioriodejaneiro.am.br Clica em Clube da Fraternidade E vem participar Vamos dar as mãos Pra continuar levando a mensagem do Cristo E a doutrina dos Espíritos Cada vez mais longe Clube da Fraternidade Vamos juntos Responde aí E esse que é o quadro feito pra sua participação aqui No Conexão Espiritismo Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp Nosso WhatsApp que é o 984-867-633 Você ainda não tem nosso WhatsApp? Eu vou repetir pra você É o 984-867-633 Você envia sua resposta Sua participação E a pergunta de hoje é o seguinte Quanto tempo será Que dura o intervalo entre uma encarnação e outra? E aí? Quando você responde A gente vai ler no ar a sua participação E você ajuda a fazer o programa da semana que vem Então corra pro WhatsApp Que eu vou repetir mais uma vez Que é o 984-867-633 E conta pra gente Quanto tempo dura O intervalo entre uma encarnação e outra? Responde aí Entendendo o Livro dos Espíritos Hoje vamos entender mais um pouquinho De O Livro dos Espíritos Que é a obra base da doutrina espírita Kardec Olha, não é brincadeira não, hein? O homem é perguntador Ele fez mais de mil perguntas Sobre a vida Sobre a nossa relação com o universo De onde a gente vem Pra onde a gente vai E essas respostas todas trazidas Pela espiritualidade Hoje vamos ver questões Sobre Benção e maldição Que inclusive foi a pergunta Do Responde aí da semana passada Bom, vamos nessa? A questão é a seguinte É a pergunta de número 557 Kardec perguntou Podem a bênção e a maldição Atrair o bem e o mal Para aqueles sobre quem são lançadas? Vou repetir a pergunta Podem a bênção e a maldição Podem a bênção e a maldição Atrair o bem e o mal Para aqueles sobre quem são lançadas? Bom Você está sempre Ah, que Deus te abençoe Não é isso? Está sempre ali rogando bênçãos Mas você não vai fingir que você é um anjinho Não Porque de repente Em algum momento Você acabou Nem que seja mentalmente Lançando a maldição para alguém Né? Aborrecido A raiva O rancor Faz com que as pessoas Às vezes Direcionem dardos de ódio De raiva Né? Também Direcionando aí Maldições para as pessoas Então você Envia uma bênção Envia uma maldição Como é que isso vai acontecer? Isso vai ser atraído então Para essa pessoa? Bom Quem vai responder não sou eu Quem vai responder São os espíritos E eles respondem da seguinte forma Deus Não escuta a maldição injusta E culpado perante ele Se torna quem a profere Eita, olha aí Então Deus não dá ouvido Para maldições injustas Não é? Ah Que fulano Se prejudique Que ciclano Sofra Não é? Bom Deus soberanamente Justo e bom Não vai permitir Que um justo Sofra aquela maldição Né? Então Perante Deus Culpado é quem Profere A maldição Como temos Os dois gênios opostos O bem e o mal Pode a maldição Exercer momentaneamente Uma influência Mesmo sobre a matéria Tal influência Porém Só se verifica Por vontade De Deus Como o aumento Da prova Para aquele A que dela é objeto Ademais E assim E assim Funciona A justiça De Deus Inclusive Irmão Irmã Você que está Escutando a gente Agora Se o bicho está pegando Se está difícil Se a coisa está apertada Para o seu lado Aguenta firme Deus não esquece de nós Mas certamente Em algum momento Nessa vida Ou em outra Plantamos O mal E agora é hora De colher Esse momento aí De sofrimento Tá bom? Então Essa foi Esse foi o momento De entendendo O livro dos espíritos De hoje Vamos que vamos Responde aí É isso Na semana passada Recebemos algumas Participações legais Sobre O que as pessoas Gostam Aqui na Rádio Rio de Janeiro E também A resposta Para a pergunta Da semana passada Semana passada Perguntamos sobre Bênçãos e maldições Se elas eram capazes Então De serem Realmente absorvidas Aí Pelas pessoas Que recebem Essa bênção Ou essa maldição E a gente recebeu Algumas participações Sempre ele Meu amigo Que não me abandona Beto Orlando De Rio Bonito Valeu Betão Ele colocou A participação dele aqui Conexão Espiritismo Com o Tiagão Do meu coração E rimou Cara Beleza Um beijo Obrigado Betão Um beijo também No seu coração Tá irmão Estamos juntos Rafaela de Nova Iguaçu Minha conterrânea Será que a gente se conhece Rafaela Eu também sou de Nova Iguaçu Ela disse aqui O programa Além de divertido E alegre Traz muita reflexão E aprendizado Ai que bom Rafa Obrigado E ela Deu aqui a opinião dela Minha opinião Sobre bênçãos E maldições É que só acontecerá Com merecimento E permissão de Deus É isso O merecimento De cada um E a permissão de Deus Legal Rafa Obrigado Viu Continua com a gente Eu vou mandar aqui Um abraço Pro Mateus Mateus de Padre Miguel Eu fiz uma palestra Essa semana No Geia No grupo Espírita Irmã Angélica Em Padre Miguel Ele disse que Houve nosso programa No ônibus Aí no celular Não é Na internet E disse que curtiu muito Aí o Conexão Espiritismo Obrigado Mateus Bom E dizer pra vocês Que essas foram as participações Da semana passada Mas você pode Fazer que nem eles Imita essa galera Faz igual E envia pra cá Sua participação No programa de hoje Hoje a pergunta é outra Hoje a pergunta é Quanto tempo dura O intervalo Entre uma encarnação E outra Dá sua opinião E aí Você desencarnou Quanto tempo Será que você demora Pra encarnar de novo Será que encarna Logo de imediato Demora Demora quanto tempo Não demora Conta pra gente Tá Quanto tempo dura O intervalo Entre uma encarnação E outra Aqui no nosso Whatsapp Que é o 984-867-633 984-867-633 Participa E responde aí Dica musical Rádio Rio de Janeiro É E hoje o programa Está com as dicas musicais Especialmente Voltadas Pro grupo Carpe Diem Que é um grupo Que eu sou fã Sou fã mesmo Fã Fanzoca E digo a vocês Que é o Grande lançamento Do momento Acabaram de lançar O seu primeiro CD Humanidade Inclusive dizer Que o movimento Espírita de música Tá bombando Porque a gente Acabou de ter O lançamento Do Yasui Ma Em Minas Tivemos o Marcelo Daimon Com shows Aço No teatro rival E agora O lançamento Do grupo Carpe Diem Foi lindíssimo Digo a vocês Seguramente Um dos melhores Shows de música Espírita do Brasil Vocês não tenham dúvida Porque eles são show No palco Com toda a arte deles Tanto a arte musical Quanto a postura De palco É um showzaço Tá Vale a pena Você levar aí Na sua casa espírita No seu evento espírita Já já eu passo O contato deles E agora a gente Vai escutar Então mais uma faixa A faixa Que se chama Esperança Se liga no som Do grupo Carpe Diem O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta E não há o que esperar Tenha sempre esperanças Desafios a enfrentar O destino é você Quem escreve E ninguém pode mudar Pra crescer Você tem que lutar Até o fim A vida não é tão fácil assim Valorize as pessoas Que estão ao seu lado Pois se está sozinho E não dá tudo errado E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar O momento é agora Você precisa aproveitar A vida é muito curta A vida é muito curta E não há o que esperar Tenha sempre esperanças Desafios a enfrentar O destino é você Quem escreve E ninguém pode mudar Pra crescer Você tem que lutar Até o fim A vida não é tão fácil assim Valorize as pessoas Que estão ao seu lado Pois se está sozinho E não dá tudo errado E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar E tenha fé em si Não desista assim Você é capaz Acredite em si E o que você quiser Só basta buscar A vida é tão bela Tem que aproveitar O momento é agora E esse foi o grupo Carpe Diem Com a música Esperança Composição de Daiane Fernandes Nesse mês Foi um mês muito especial Pra eles Lançaram o primeiro CD E eles que estão vindo Do festival de música espírita Mais tradicional E mais importante do Brasil Que é o FESEF Lá em Franca Eles ganharam simplesmente O segundo lugar Como melhor canção E o primeiro lugar Como melhor apresentação Eles que estão Bombando Parabéns aí Pro grupo Carpe Diem Pessoal E você Você pode levar eles Pode levar esse show Essa apresentação Pro seu centro espírita Pro seu evento espírita Você acha o grupo Carpe Diem No Facebook E no Instagram Como? É só digitar Grupo Carpe Diem Baixa eles Nas redes sociais Ou você liga direto No telefone do Carpe Diem Que é o DDD21 98761 1428 98761 1428 Vale super a pena Vamos que vamos Casos Espíritas No Casos Espíritas de hoje A gente vai trazer Uma mensagem Transmitida Pelo espírito de Doutor Bizerra de Menezes Que trouxe através do Médium José Carlos De Luca É uma mensagem Que foi direcionada Aos jovens Mas que é um alerta Válido Para todos nós Vamos ver o que Esse importante espírito Tem a nos dizer Amados filhos Hoje dirijo Minha singela palavra Aos jovens Não quero Admoestá-los Apenas Alertá-los Quase todos os dias Tenho recebido Deste outro lado Da vida Corações juvenis Que deixaram A terra Na condição De irmãos Que desprezaram A vida Nas valas Da imprudência Dos vícios E do suicídio Abandonaram A vida Quando a vida Pedia tanto A eles Indiscutivelmente Que sofrem As dores Do remorso Da deserção Enquanto aguardam Nova oportunidade De retornarem Ao cenário terrestre A vida é luta Meus jovens Luta pelos sonhos De um mundo melhor Para todos A terra passa Por grandes transformações E Jesus conta Com cada um De vocês Para que a humanidade Dê um passo adiante Na construção Da era nova De paz E fraternidade Em suas mãos Está o futuro Da humanidade Então esse é o alerta De Dr. Bezerra Para todos nós Que às vezes Nos deixamos levar Pelos vícios Pelo desânimo Pela tendência Ao suicídio É muito importante Que estejamos alertas Porque a vida Nos pede muito E temos um compromisso Importante Para que não deixemos Essa vida Cheios de remorso E de trabalhos Que não foram cumpridos Tá bom pessoal Fica esse alerta Para todos nós Dessa importante mensagem Tenta voltar um pouco Para parecer que você me cortou Pode voltar um pouquinho Pois é Está Jefferson me mandando embora Porque realmente Está na hora Mas eu queria lembrar vocês Que agora Dia 8 de dezembro A gente tem um compromisso A gente tem o feirão beneficente Da Rádio Rio de Janeiro É um encontro maravilhoso Vai acontecer em Niterói No centrinho Que fica no bairro Pé Pequeno em Niterói Vai ser um domingo Muito agradável Vai ser um domingo É Vai ser um domingo maravilhoso Para você ir com toda a sua família Tá bom Lá a gente vai ter diversas atrações Vamos ter artistas espíritas Escritores espíritas A equipe da Rádio Rio de Janeiro Vai estar lá Eu vou estar lá com o nosso livro Que é o Médico das Almas Nossa Verdadeira Cura Para bater um papo Para darmos abraços Enfim E confraternizarmos Importante hein Temos diversos estandes E comidinhas Muito gostosas Vocês não podem perder E mais um recadinho Vai rolar agora Nesse domingo Um almoço muito legal Em Mesquita Em prol Da Rádio Rio de Janeiro Tá É um domingo especial É um sítio gostoso Com a piscina Que foi reformada Tá bom Agora no dia 24 de novembro De nove às dezessete Um domingo especial Tá Vinte reais adulto Dez reais crianças No sítio Recanto de Paz Em Mesquita Para informações Você pode chamar no WhatsApp Que é o 979541612 979541612 E vamos juntos Trabalhando pela Rádio Rio de Janeiro Obrigado pela sua companhia Um abração E viva Jesus